Fala galera do terceiro ano, tudo bem? Ó, o Primo Alessandro tá aqui pra dar mais uma aula pra vocês, certinho? Tudo tranquilo? Descansaram muito na semana passada? Semana de descanso para os alunos? Espero que não, espero que vocês estejam muito estudando, porque vocês vão passar no vestibular que vocês querem escolher. Vocês vão escolher onde estudar, não a sua nota, certinho? A sua nota não vai escolher nada, é você que vai escolher, a partir de uma nota excelente, que eu garanto que vocês vão tirar. Veja bem, peguem na apostila, dê um pause aí no seu vídeo, peguem na apostila da Faraday 1, na página 212, um exercício da PUC do Rio de Janeiro, certo? PUC, certo? PUC, PUC do Rio de Janeiro, beleza? Vamos dar uma olhadinha nessa exercício da PUC do Rio de Janeiro. Veja bem, tenta fazer, dar uma pausa, tenta fazer essas questões, essa questão, e aí depois você continua vendo se você acertou ou não. Vamos lá. O que você observa no exercício que está na página 212, é que tem uma bandeira da ONU, ó, eita meu filho, bandeira da ONU, ó, toda vez que aparece a bandeira da ONU, vai cair sempre que a mesma coisa, certo? Bandeira da ONU, bandeira da ONU, bandeira da organização das nações unidas. O que que cai? Sempre cai mesmo, inclusive isso caiu no Enem recentemente. É, um sujeito, ele vai dizer o seguinte, olha, o mapinha, o mapinha parece que os paralelos são concêntricos, né? Os paralelos são esses círculos que você vê, né? Então, são paralelos concêntricos. Olha que bonitinho, gente, certo? E parece que tem um monte de linha que sai do mesmo ponto. Esses são os meridianos. Os meridianos são radiais, certinho? Olha ali no livro, meridianos radiais. Você olhou no mapa e viu isso, né? Meridianos radiais. Alguns podem dizer, páginas do mesmo ponto. Então, são meridianos divergentes, né? Divergentes que formam raios em relação aos paralelos. Olha que bonita, gente. Tá? Professor, parece o desenho de um álbum, né? Parece o desenho de um álbum, não parece? Parece o desenho de um álbum, né? Certo? E você pode o quê? Você pode, inclusive, colocar a foto do ex-namorado aqui e tentar jogar pedra para tentar ver se atinge o alvo. Olha, se você tem essa situação aqui, o cara possivelmente vai perguntar qual foi a projeção utilizada. Ah, aí é fácil, mas... Olha só, eu vou colocar vários nomes aqui. Você pode colocar esse nome, ó. Projeção, tangente, polar, porque é tangência o polo norte. Projeção, assim, mortal, polar, projeção plana, polar ou projeção polar, que é a mais famosa de todas. Então, você já coloca direto esse nome. É como você fala assim, ó. Dificilmente, muita gente faz assim, ó. Nossa, que vontade de tomar um refrigerante. Isso é, não é? É correto você falar isso, né? É assim que tem que ser feito, né? Falar desse jeito. Só que tem gente que já confunde o refrigerante com uma marca, né? Por ser tão famosa. Por exemplo, nossa, que vontade de tomar uma Coca-Cola. Aí, o sujeito pergunta. Você quer uma Coca? Não, eu quero um Guaraná. Olha só, entendeu? Por quê? Ele fala Coca como se fosse refrigerante. É a mesma coisa aqui, ó. Existem três tipos de projeção plana e mutal pra gente. A polar, a oblíqua e a equatorial. Só que a mais famosa é a polar. Então, você já chama direto de projeção polar. Lembre que esse tipo de projeção, ela vai trugenciar um dos polos. E as menores deformações, e as menores deformações dela, né? Deformações estão próximos do polo que a gente se abre. Só que nunca caia assim. Caia assim, ó. Estão nas elevadas, elevadas latitudes. Certo? Ou o sujeito pode dar resposta por zoneamento climático. Está na zona polar do polo tangenciado. Certinho? Vamos ver agora as alternativas, pra ver o que a gente pode ver. A bandeira da ONU, né? Nas cores azul e branco. Beleza? Simboliza a união dos povos do mundo, através de seus continentes. Com exceção da Antártida. Por que da Antártida? Porque a Antártida, ela ainda não é geopoliticamente ocupada, né? Isso nem é uma falácia, porque já está sendo ocupada, né? Já existem tratados de divisão, de zoneamento e de exploração da Antártida, né? É emondurado por ramos de oliveira, que representam a paz. E a Antártida, você pode perceber, ela não está desenhada no mapa, né? A projeção cartográfica selecionada para a representação do Grobó terrestre nessa bandeira é cilíndrica, não. A cilíndrica é aquela em que você desenha o mundo, só que a partir do ponto de tangência no equator. E usa um cilindro como imagem. Cônica, também não. A azimutal plana, tá certo? O senoidal é um tipo avançado de projeção, não cai em prova direito. E cilíndrica conforme, então. Beleza? Viu como que é fácil? Ó, então, as três que mais caem em prova, as duas que mais caem é a azimutal plana e a cilíndrica, né? A cilíndrica conforme é aquela que não tem deformação de formato contorno dos continentes. Aqui é o mapa de Mercator, por exemplo. Bom, vamos pegar aqui, então, e vamos fazer a questão número 3. A questão número 3 parece que é... não precisa desenhar nada. Vamos ver aqui. É de escala, né? Acho que sim. Olha só. Então, questão número 3 da Universidade Estadual do Ceará, adaptada. As escalas representam um elemento fundamental para a cartografia. Claro que representa. Ela representa a relação proporcional entre a distância real e a distância no mapa. Certo? Se eu digo para vocês assim, daqui em Açailândia são 20, 60 quilômetros. Neste mapa que eu tenho aqui, imagina que isso seja um mapa, viu, gente? Ó, ó, aqui é o mapa. Neste mapa aqui, a distância entre as duas cidades é de 3 centímetros. Um centímetro vale 20 quilômetros. Se 60 valem 3 centímetros, um centímetro vale 20. Certo? Regra de 3 simples. E aí? E aí isso é a escala, meu filho. Quando eu digo que um centímetro no mapa é igual a 20 quilômetros, na realidade, é uma relação proporcional entre a distância real e a distância no mapa. Se 1 vale 20, 2 valem 40 e 3 valem 60. Beleza? Vamos lá. Sua utilização baseia-se nas relações de proporção entre o tamanho real e o tamanho da representação. Não sei por que eu falei toda essa explicação, já está explicando aqui. Ô, meu Deus do céu. Ó, sobre esse assunto, analise as afirmações abaixo. Quanto maior a escala, menor a área representada e menor o nível de detalhamento. Ah, mas isso daqui está errado, professor. Não é assim, né? Não, não é assim. Na verdade, o nível ícone, ele está mexendo com comparação de escadas. Certo? Beleza? E como que você tem que se comportar nessas relações? Você tem que comportar assim, ó. Deixa eu apagar aqui, apagar aqui, 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 pronto. Comporte-se assim, ó. 3. Universidade do Cidadão do Ceará. Certo? Bom, para comparar, ó, se estiver falando de comparação de escadas de mapas, comparação, comparação de escadas de mapas, você vai o quê? Você vai pegar, ó, e tem um, vai comparar, né? Comparar escadas de mapas. E aí você vai utilizar esta definição aqui, ó, estas relações aqui, ó. Olha só, quanto mais maior a escala, vírgula, mais menor a área representada, vírgula, mais, maior, os detalhes do mapa. Olha que bonito. Certo? Viu que fazia? Por exemplo, esta sala é uma área pequena, então eu vou utilizar uma grande escala para representá-la, para ter grandes detalhes do que eu estou desenhando. Então, olha só, quanto maior a escala, menor a área representada, maior os detalhes. Certo? Maior, né? Os detalhes. Beleza? Certinho? Ah, você pode fazer o oposto, né? Quanto mais menor a escala, vírgula, mais maior a área representada, vírgula, mais menor os detalhes. Certinho? E depois, gente, não passa esse vídeo para a Cláudia, pelo amor de Deus. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se bate aqui com o item 1, ó. Quanto maior a escala, menor a área representada e menor o nível de detalhes. Então, maior o nível de detalhes. Hehe! Item 1 está errado. Vamos ver o 2. Escala é a relação que há entre a área do mapa e a área real. Eu não gosto de falar de área. Eu gosto de falar de distância. É melhor você entender distância. É porque de distância você tira a área e de área você tira a distância. Mas eu vejo o conceito em distância, porque a escala vem em distância, não em área. Mas está certo. Está certo, mas tem essa ressalta. Então, o que é a escala? Escala, 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 escala é informação do mapa, certo? É elemento do mapa. E essa informação, ela nos diz a relação proporcional entre distância real e distância no mapa. Escala, 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 escala é uma escala. E a escala é de mais, né? Tranquilo, isso de mais alternativa. O item 2 está certo. O item 1 está errado. Se a escala é de 1 por 500, significa que cada centímetro do mapa representa 500 centímetros. Sim, olha só. Existe uma escala chamada de escala numérica. São três tipos de escala. Escala gráfica, escala equivalente e a escala numérica, certo? A escala numérica é a que mais está em prova. Por quê? Porque é mais difícil. O sujeito quer que você se ferre. Olha só. Então, ele não vai avaliar. Você acha que ele vai colocar uma escalinha equivalente? Assim, 1 centímetro é igual a 20 quilômetros. Não, né? 1 centímetro, 2 pontos, um numeruzão na frente. É assim que ele vai. E isso daí é chamado de escala. Olha só, numérica. Olha só essa daqui, ó. 1, 2 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Olha aí que ele vira o 20 quilômetros, ó. 2 milhões de centímetros. A escala numérica sempre é centímetro por centímetro. Então, o que é que você... O que é que você... Só tem pessoas ilustres aqui, pessoal. Dona Vera. Aí, ó. Tá todo mundo aqui. Ó. Venham, venham. 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 Pode? Pode, ó. A escala numérica, olha só. É uma escala, ó. Uma escala, não é? Que tem que ser centímetros por centímetros. Então, se o sujeito diz 1, 2 pontos, 500, esses 500 é centímetros. Então, vamos ver? Olha só. Bacana. Ó. Se a escala de um mapa é 1 por 500, 2 pontos, 500, significa que cada centímetro no mapa, que é um centímetro, equivale a 500 centímetros no espaço real. O item 3 está correto também. Alternativa correta é a alternativa C, de C, de Alessandro, um menino carinhoso. Certinho? Um abraço para vocês. Próxima aula, a gente volta com movimentos da terra e fusos horários. Falou! Próxima aula, a gente volta com movimentos da terra e fusos horários. O que é isso?